Oi meninas, estou de volta. Estou olhando para a caixinha da resenha de hoje. Hoje eu vou fazer para vocês a resenha do Socorro Capilar da Salon Line. Esse kit saiu R$ 12,75. Promete nutrição, humectação, recuperação, hidratação dos fios e resgatar o cabelo que está detonado. Ela tem três componentes que são super construtores. Queratina, creatina e arginina. É própria para cabelos secos, ressecados, quimicamente tratados, danificados e quebradiço. É um kit que restaura muito e pode ser usado em todos os tipos de cabelo. Liso, cacheado, ondulado. Vem dois produtos nesse kit aqui. Vem o óleo do Socorro Capilar, que é um óleo em creme. E vem também uma ampola concentrada, que é o Socorro Capilar. As duas tem 54ml. Da Salon Line, liberado, tá? E, gente, esse produto é muito bom. Eu adorei o resultado. O passo 1 é o óleo em creme. O que é isso? Ele é um óleo para fazer uma pré-umectação, para você utilizar antes do shampoo. Então, você aplica no cabelo, enluvando bem. Mas ele tem um cheiro incrível e ele é muito consistente. Ó, ó a consistência. Ele é meio assim, tem aquele efeito meio teia. Tá vendo? Ele tem aquele efeito meio teia. Então, ele faz um tratamento incrível no cabelo. O cabelo que tá muito danificado, muito quebradíssimo, muito ressecado, vai se surpreender com o resultado desse kit. Porque, realmente, ele dá um Socorro Capilar. Eu usei depois da minha progressiva. E, gente, não me arrependi. Então, depois de 30 minutos que eu apliquei ele, eu enxaguei o cabelo, bem enxaguada. E eu vim aplicando esse daqui, que é a ampola concentrada. Que você usa depois do shampoo, né? Acabei de sair do banho, agora eu venho... Lá vem o cabelo só com o shampoo, tá, meninas? Agora eu venho e aplico a ampola concentrada. Essa aqui é a que faz o tratamento como de uma máscara, tá? Não precisa aplicar na raiz. Somente no crescimento e pontas. Tá super aprovado esse kit. Meu cabelo aqui já tá com esse resultado. Ele selou muito o fio, deixou o cabelo muito brilhoso, muito soltinho. No meu cabelo, ele deixou um cheirinho incrível. E ele se encaixou na etapa de reconstrução e um pouquinho de nutrição, tá? Então, eu senti que ele reconstruiu, mas não deixou grosseiro, não deixou ressecado. Sabe aquele cabelo que fica encorpado e fica com a sensação ruim? Não, ele deixa um desmaio no fio. Tanto na aplicação, quanto depois. Com um toque abeludado, você passa a mão no cabelo. O cabelo tá muito gostoso, tá muito macio, muito sedoso. Então, eu super recomendo pra vocês. Se vocês não testaram ainda, gente, testem o kit baratinho. Eu paguei R$12,75 na minha cidade. E eu vou conseguir usar duas vezes. A proposta é quantas vezes? É, rende até duas aplicações. Pra mim, rendeu. Eu achei que não ia render, mas rendeu duas aplicações. Porque a ampola, que é a que serve como máscara, ela tá exatamente na metade. E o pré-xampu, ele tá aqui. Então, eu ainda vou conseguir usar ele duas vezes. Então, no total, eu vou usar o pré-xampu três vezes. E a ampola concentrada duas vezes. Gente, mas esse resultado desse cabelo me deixou assim, ó, apaixonada. Muito macio, muito sedoso ao toque, muito brilhoso, tá? E na caixinha, eu venho falando tudo sobre o produto. Explicando qual tipo de cabelo você tiver. Qual a forma correta de você usar. E eu amei esse kit. Realmente, é um socorro capilar muito legal pra levar a viagem. Porque os potes são bem pequenos. Saluline tá de parabéns. Arrasou nesse kit, gente. Eu amei esse produto. Eu vou usar ele mais uma vez. E com certeza eu vou investir e comprar ele grande. Porque ele tem um tamanho bem maior, tá? Então, eu quero sim. Eu vou abrir esse pequeno só pra testar. Então, eu fico por aqui. Por favor, não vá embora sem se inscrever no canal. Sem deixar aquele joinha que ajuda bastante. E comenta aí se você também já testou esse produto. Qual máscara da Saluline você gostou. Aqui no canal tem várias resenhas de Saluline. Várias máscaras. A última que eu vou testar, que eu não testei ainda. É o meu pudizinho de coco. Então, gente, confere aí as outras resenhas de Saluline, de Scala, de várias marcas. Forever Liz. Gente, muitas marcas, tá? Os lançamentos que teve ultimamente. Lançamento da Prohal, lançamento da Prolize. Eu tô olhando ali pra ver os produtos. Lançamento da Seda, Bio-Extratos, Haskell. Tem resenha de muito lançamento no canal. Por favor, visita o canal. Assista as outras resenhas, tá bom? Um beijo bem quente no coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.